Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês aqui é o Breno Alves Galera, e hoje eu decidi trazer uma gameplay pra vocês no profissional Ensinando como você pode fazer pra ganhar bastante dinheiro e EXP pra farmar nesse update, tá? E pra isso a gente vai colocar um mapa médio aqui que vai dar uma graninha boa E os itens já estão colocados, não se esqueçam de deixar aquele like, comentário, se inscrever E bora pro vídeo! Galera, chegamos pra essa gameplay, vai ser profissional Porque, considerando que você tá começando agora ou não tem muito item pra farmar Então vamos farmar em segurança com 3 evidências E pra ganhar bastante dinheiro, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar fazer essas 3 sidequests aqui e tirar foto 3 estrelas de tudo, tá? Inclusive do osso E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo certinho Então vamos lá Caso 1348 Michael Knight, Michael Knight Purifique a área em torno com incenso, o membro deve testemunhar E tire uma foto do fantasma Beleza, galera Pra isso a gente vai pegar vela, fósforo e foto Não vamos pegar o MF porque a gente pode dar a sorte de pegar Aparição, pegar interação do fantasma agora no early game A gente já aproveita e procura o osso e item Michael Knight, nos deu um sinal Michael Knight Vamos ver se é espelho, não é Não é tabuleiro, beleza É boneca Galera, foto 3 estrelas já da boneca Lembrando que a gente tem que farmar Tirar as fotos 3 estrelas certinho, tá? Vamos ver se tem osso por aqui Escondido, não vejo osso E o osso é importante tirar, tá galera? Ele não ajuda mais a multiplicar o dinheiro como antigamente Porém, ele ajuda a fazer A completar a investigação perfeita Que é o que nós estamos indo atrás hoje, tá? Não vejo osso por aqui Nos deu um sinal Michael Knight, nos deu um sinal Vamos apagar isso aqui Porque não precisa, né? Vai que estoura o nosso disjuntor Lembrando que eu estou de vela A vela drena menos 33% de sanidade O que não é comparado a O que nós tínhamos antes do update, né? Tem hotspot aqui, beleza Mas já é alguma coisa E como nós queremos farmar em segurança Principalmente se você joga sozinho É importante que você entre com a vela, tá? Nos deu um sinal Vamos torcer pra que ele esteja em algum quarto Aqui em cima e não no corredor Se não lascou a boca do balão Nos deu um sinal Beleza, já achei o osso, galera Tira a foto dele Três estrelas, tá? Tem que ser tudo três estrelas Lembrando que a gente precisa tirar uma foto do fantasma Três estrelas também Nos deu um sinal Michael Knight Michael Knight Nos deu um sinal A gente precisa tirar a foto Três estrelas do fantasma Pra contar a sidequest Eu tô entrando assim nos quartos Pra ver se ele dá uma interação Ou se ele jogou alguma coisa, tá? Mas possivelmente ele não tá aqui Ou ele tá muito quieto Vai que é um shade, né? Vamos tomar cuidado com isso Nos deu um sinal Michael Knight E se ele estiver lá embaixo também Estamos lascados Michael Knight Nos deu um sinal Michael Knight Minha vela tá acabando Michael, faça alguma coisa Pelo amor de Deus Michael Knight Nos deu um sinal Apague a vela Michael Knight Nos deu um sinal Michael Knight Nos deu um sinal Apague a vela Michael Knight Ixi, galera O fantasma aqui é um shade Esse pá, hein? E a minha vela tá acabando Vou ter que pegar outra Michael Knight Apague a vela É, galera Vou ter que pegar outra Não tem jeito O Michael tá muito quieto Que não colabora com a gente Mas nós vamos ser pacientes E ir atrás dele Lembrando que dá pra ver A sanidade aqui no profissional Então a gente fica mais seguro Pra acompanhar E ele não tá dando sinal não, galera Não parece que tem fantasma Nessa casa aqui, não Michael Knight Nos deu um sinal Michael Knight Nos deu um sinal Opa Eu acho que ele tá aqui, ó Ele tá aqui Ou tá Piano Vamos ver É, ele tá aqui, galera Soprou gelado Beleza Vamos ver um sinal Galera, deixa a vela apagada Joga ela no chão assim Pra você não ficar perdendo vela à toa Porque ela dura Três minutos acesa só Já descobrimos Onde o Michael Knight está Ele tá muito quieto Possivelmente é um shade Então já vamos levar Escrita MF Tá E termômetro Por quê? Porque assim a gente consegue Descobrir um shade Se for, tá Depois a gente traz O resto do kit A gente traz Digital Spirit E Câmera de vídeo Vai faltar o dot também Não tem problema Vamos com calma Tem que fazer tudo certinho Aqui, galera Opa Abriu porta ali Beleza Já vamos com o nosso MF Alright Foi essa aqui Tira a foto agachada Assim, galera Que conta direitinho Ele tava de passeia Sem problema Aham Vamos colocar aqui As paradinhas Ele tá aqui ainda Tá soprando gelado Ele só foi dar uma passeia Aqui no banheiro Não tem problema Vamos trazer o resto Das paradas E aí, galera Como é que vocês estão? Estão curtindo O Fasmo 2.0? É Eu tô curtindo É É Acho que eu tô curtindo 80% Beleza Vamos pegar A nossa digital Que pode ser Vamos pegar isso aqui Vamos pegar vídeo Depois a gente pega a dot A gente tem que correr ali Pra aquela porta Pra ver se tem digital Porta do banheiro Vai que tem, né Que aí não seria um shade Galera Não parece digital Beleza Ou Se for Pode ser que tá demorando A dar a digital Ahn Não vejo Orbi Orbi fantasma Eu vi aqui no meio Não é shade Orbi Beleza Você está aqui Você é velho Você está aqui Você é velho Galera Não parece também Não parece spirit box Alright Vamos levar essas coisas Lá pro meio Porque é onde ele gosta De fazer as paradinhas Que já volta Caminhão E toma um remédio Por enquanto A gente tem orbi Galera Vamos ficar Esperto com isso E Por enquanto Também não temos negativa Apenas orbi fantasma Vamos voltar pro caminhão Orbi fantasma Também nada impede De ser um mímico E imitando shade Tá A gente tem que pegar Spirit box Digital E negativa Porque a orbi é característica Nada impede Vamos ver Vamos ver nossa sanidade também De repente pode ser um yurace Caiu muito rápido Não parece que caiu muito rápido Mas já vamos tomar um remédio Vamos levar um dot Isso aqui pra gente farmar Não precisa levar crucifixo ainda Porque A gente está seguro Está com full sanidade O membro deve purificar Já vou levar o incenso Já vou levar o incenso Testemunhar Purificar E tirar foto Vamos torcer Pra que esse incenso Conte Porque toda vez Que eu estou queimando incenso No quarto fantasma Não conta Porque ele está passeando Por algum lugar O que eu vou fazer Galera Vou colocar um sal Na hora que ele pisar no sal Eu purifico Entendeu Que a gente fica seguro Nos dê um sinal Michael Knight Nos dê um sinal Na hora que ele pisar no sal Aqui galera Eu purifico Lembrando Ó Vela agora Conta interação Então tira a foto dela Beleza Foto 3 estrelas Purifiquei Nossa Fiz tudo de uma vez Ótimo 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 Fiz tudo de uma vez Liga minha luz Para de encher meu saco Já tirei foto dele Sai daqui Inclusive Não vi pegada Tá Não vi pegada Galera Não deu negativa ainda Não deu um sinal Ó Já fizemos Já fizemos Todas as sidequests Faltam só As fotos 3 estrelas Tiramos foto 3 estrelas Do fantasma Também Não deu um sinal Inclusive galera Isso aqui pode ser Thaía Então pera lá Eu saí correndo daqui Apagar a luz Para ver Dot também Orb a gente já tem Se isso aqui for Thaía Eu posso morrer Se eu tiver Com 75% De sanidade E também Estou sem crucifixo Então vamos tomar cuidado Se passar Dot A gente pode Desconfiar de um Thaía Já que não deu Spirit Estamos 93% Safe Vamos esperar Só um pouquinho Galera Se a gente ver Dot aqui A gente fica de olho No Thaía Não parece Yurei Minha sanidade Não está caindo Tão rápido Cadê Nossa orb Fantasma Pelo amor de Deus Ó Já não estou vendo Mais orb Mas no começo Eu tinha visto Tá Hum Às vezes a orb Está mais para a entrada Ali A gente vai chegar Quando a gente voltar A gente dá uma passeada Com a câmera Para ver Mas tudo Ah Vi orb na direita Ali Beleza Ali ó Está voando sobre o carro Na direita Beleza Orb Agora O que eu queria ver Era um dot Tá Sendo bem sincero Com vocês Galera Eu queria ver um dot A orb Está ali Confirmado Olha que dot Tem demorado Para aparecer Mano Isso que é ruim Mas pode ser Que não seja Também Pode ser Que não seja Também Um dot De qualquer forma Galera Como a gente sabe Que não pode ser Agora Vamos lá De repente Passa lá Vamos levar Essas duas paradas Aqui ó Faltam quatro fotos Então eu vou levar Mais um sal Estamos bem de sanidade 90% A não ser que seja Um Yokai E aí o Yokai Ele pode caçar Com 80% Porque a gente vai estar Falando no quarto dele Né Então ele fica irritado Ele pode caçar com 80% Mas fora isso Se não for o Yokai Estamos safe Por enquanto Ó Passou o dot Passou o dot Beleza Passou o dot Ao vivo e a cores Ainda pode ser um Yokai Então vamos tomar cuidado Galera Não vejo pegada Não sei nem se pode ser Pode ser pegada Se for uma Banshee Mas não parece Lembrando que a pegada Agora é evidência Tá Então tá bom MF4 Pode ser MF5 Seria um Raiju Então vamos ficar ligado Vamos ver um sinal Spirit Box Seria Yokai Então vamos testar Ih minha vela foi pro saco Já hein guys Minha vela foi pro saco Mas Vamos testar Spirit Box Aqui rapidinho Você está aqui Você é velho Você está aqui Spirit Box galera Eu não peguei a chave Eu não peguei a chave do carro Pera Spirit Box galera Safe É um Yokai confirmado Vamos tomar cuidado com isso Tá Bichinho é agressivo Passivo Peguei a chave Deixa eu tomar o remédio Depois eu volto Não tem problema Vou pegar Mais uma vela E um incenso Pra gente ficar safe lá Yokai confirmado galera Tome cuidado com o Yokai Não deixe a sua sanidade Baixar de 80% Que ele pode ficar irritado Com você falando E te caçar Beleza galera Faltam algumas fotos só Acho que eu nem vou levar vela Vou levar logo um sal Pra gente já tirar Bastante foto do sal Lembrando que tem um sal Lá pra gente tirar E vai ser mais 2 GG Vai ser mais 2 fotos de sal E acabou Fizemos tudo Cala a boca Hehe Olha ele não pisou nesse sal ainda Não tem problema Pise no sal Michael Knight Pise no sal Olha já pisou nos 2 de uma vez Já pisou nos 2 de uma vez Galera Tudo 3 estrelas Falta literalmente esse sal Aqui ó Pra ter certeza que eu não vou errar a foto Eu vou deixar essa câmera aqui Beleza Galera Tudo 3 estrelas Descobrimos o fantasma Certo? Descobrimos o fantasma Fizemos a side quest Ó boneca Ó boneca Osso Interação Interação Fantasma Interação Sal deturpado E Vamos simbora Com o GG em mãos Tá É porque que não tá queimando Eu tenho um fósforo ali ó Não tá queimando o meu incenso Oxi Oxi Eu tenho um fósforo e não tô conseguindo acender ó Uai Tá bom então Galera Vamos simbora Antes que seja tarde demais É assim que você vai fazer Um GG de investigação perfeita tá É literalmente isso aqui ó Fotos 3 estrelas É Fantasma E Osso Tem que achar o osso tá Pra ser investigação perfeita Tem que achar o osso Fez todas as fotos 3 estrelas Beleza Já fez metade do trabalho E pra investigação Perfeita Você vai ter que fazer Todas as side quest Que foi o que nós fizemos E demos GG tá E mais importante do que isso É descobrir o fantasma Como a gente tá no profissional A gente descobriu facilmente Mas se você tiver As manhas de ir no pesadelo E fizer a investigação perfeita Você vai ganhar mais dinheiro ainda tá Mais uma dica do Brenovski Pra vocês Pra ganhar dinheiro XP galera Olha aqui Olha aqui Olha aqui ó Bônus de investigação perfeita 230 Multiplicador 3 Evidência ossa 25 E ainda ganhei Diários tá Se você fizer isso no pesadelo Uma investigação perfeita No diário Olha o tanto de XP que eu ganhei Já liberei um sensor de som Beleza Olha que bonito Farmei pra caramba E 1575 é o bom dinheiro Lembrando que você Se você tiver Em mais gente Você pode um mapa maior Pra arriscar O A investigação perfeita Mas é isso aqui ó Que importa Bônus de investigação perfeita 230 reais Imagina Num mapa grande No pesadelo Com mais gente Vocês vão farmar Bastante tá E é isso galera Eu espero que vocês Tenham gostado de mais um vídeo Não se esqueçam De deixar aquele like Um comentário Se inscrever Se ainda não é inscrito Ou inscrita Tamo junto E até O próximo vídeo Caçadores Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho